Oi Dinalva, seja bem-vindo ao programa. Que semana cheia que nós tivemos, hein? Pois é, André. No plenário e nas comissões, o que não faltou foi notícia. E a nossa revista acompanhou tudo o que aconteceu de importante. É a TV Senado mostrando tudo o que acontece aqui para os brasileiros, né André? Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova a reforma da Previdência que deve ser promulgada no mês de novembro. O ministro do Turismo comparece em comissão para dar explicações sobre candidaturas laranjas. E as ações do governo para combater o desastre ambiental que levou petróleo para as praias nordestinas vão ser acompanhadas de perto pelo Senado. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado concluiu essa semana a votação da reforma da Previdência. A expectativa é que a emenda constitucional seja promulgada até o próximo dia 19 de novembro em uma cerimônia solene aqui no Congresso Nacional. A proposta foi entregue pelo presidente Bolsonaro no dia 20 de fevereiro e tramitou com velocidade na Câmara e no Senado. Foram oito meses para discutir e votar uma das mais profundas alterações no sistema previdenciário brasileiro. A última semana da reforma no Senado começou na Comissão de Constituição e Justiça, que analisou o parecer do relator sobre 12 emendas apresentadas em plenário depois do primeiro turno. O relator acatou três. Por acordo, a oposição abriu mão de apresentar destaques na CCJ e em menos de meia hora o parecer estava aprovado. No plenário, mais debates. Argumentos reforçados pelos dois lados. Nós reconhecemos que existem déficits, que existe um déficit das contas públicas e é preciso fazer um reparo em relação a isso. Mas por que somente dos que menos têm? Nós estamos, depois de mais de 40 anos da celebração daquele pacto com a sociedade brasileira, tendo que redefinir os contornos do Brasil que nós queremos construir. Do Brasil que possa, de fato, proteger os mais pobres. Como já era previsto, o texto base da reforma acabou aprovado por 60 votos a 19. Quatro votos a mais do que na votação em primeiro turno. Eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento Brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil. Mas faltava analisar quatro destaques. Últimas tentativas da oposição de tentar fazer mudanças no texto. Dois foram rejeitados. Dois ficaram para o dia seguinte. Eles alegaram falta de coro, que quem tem coro aqui é o governo. O governo tinha quase 60 votos no plenário. Alegaram falta de coro e jogaram para esta manhã, de quarta-feira. Quando houve algumas manifestações falando dessa retirada de direitos, muitos senadores ficaram impactados e aquilo houve uma movimentação no plenário que nós percebemos que muitos senadores poderiam mudar o voto. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto quatro dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo, neste momento, para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma um dos homens mais respeitados desta casa. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o judiciário. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Espiridião Amin. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 1989. O outro destaque que tinha sido apresentado pela rede Sustentabilidade foi retirado. Com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Pontos que não fizeram parte da reforma da Previdência, mas que os senadores consideraram importantes para a contenção do déficit das contas brasileiras, fazem parte da PEC paralela. Uma dessas propostas é a que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. A PEC paralela é considerada uma segunda fase dessa reforma. Vamos ver os principais pontos que fazem parte da proposta que está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Nela foram incluídas emendas que demandariam mais tempo de discussão. Uma emenda à Constituição só pode ser promulgada depois que as duas casas derem o aval para a mesma proposta. Assim, se os senadores modificassem o conteúdo do texto base, ela teria que voltar para a Câmara. A maneira encontrada para não atrasar o andamento do texto aprovado pela Câmara foi a criação da PEC paralela. O Senado manteve a sua capacidade de negociar, de debater, de questionar. Uma fatia interessante das senadoras e dos senadores resolveram promover ainda ajustes e querendo fazer as devidas modificações que eles achavam necessárias. Essa dificuldade de contexto em torno de um texto único gerou aquilo que a gente chama de possibilidade de incindir a PEC. Naquilo que os senadores e as senadoras acharam que era razoavelmente consensual, que tinha uma maioria para aprovar isso, e aquilo que não fosse consensual, aquilo que não fosse objeto dessa maioria, seria tratada numa PEC paralela. Por isso, a PEC paralela surgiu. A PEC paralela já foi discutida pelos senadores em cinco sessões no plenário da Casa. Os parlamentares apresentaram 189 emendas à proposta. Agora, elas vão ser analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada pela CCJ, volta para o plenário para a votação em primeiro turno. Se o texto receber 49 votos favoráveis, a PEC passa por mais uma etapa de votação no Senado e depois segue para a análise da Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissat será o relator da PEC paralela. A proposta, que é considerada uma segunda fase da reforma, traz alterações como a criação de novas receitas para a Previdência, com a oneração de agroexportadores e entidades filantrópicas, a inclusão de estados e municípios, mudanças na pensão por morte, no mínimo um salário mínimo, também prevê a reabertura, por mais seis meses, do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de Previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar. Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leve em conta o que já contribuiu para o regime próprio do servidor público, o benefício especial. Se aprovada, de acordo com o relator, a economia seria de mais de um trilhão na próxima década. Tasso Gereissat explicou a cobrança da Previdência dos funcionários de empresas agroexportadoras. Cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a Previdência, não é que paguem imposto, paguem a Previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela vai pagar, ela está pagando por eles. É justo? Para o cientista político, A análise da PEC paralela pela Câmara dos Deputados ainda deve demorar. Ainda há uma incerteza nisso. Muitos deputados, muitas deputadas, reclamam de fato de negociação com os governadores, principalmente, e não há uma certeza, uma acolhida muito certa se este texto vai ser não apenas debatido, mas votado ainda nesse semestre, por conta dessas incertezas. Ainda mais, nós sabemos que na PEC paralela não existe só apenas essa questão de estados e municípios. Existem outros assuntos que não foram pacificados aqui no Senado e que vão ser objeto de nova deliberação na Câmara dos Deputados. Davi Alcolumbre é o primeiro amapaense a assumir a presidência da República. Durante o período que ocupou a presidência, Alcolumbre visitou o Nordeste para ver de perto os efeitos do derrubamento de óleo no litoral da região. Davi Alcolumbre anunciou medidas para combater os efeitos do desastre ecológico. Davi Alcolumbre assumiu a presidência da República na tarde de quarta-feira. No primeiro dia, como presidente em exercício, Alcolumbre despachou no Palácio do Planalto, atendeu políticos e jornalistas. A um deles falou do papel que tem desempenhado na política brasileira. Eu quero ser o elo de interlocução e eu tenho buscado fazer isso desde fevereiro. Em alguns momentos de dificuldade, onde a temperatura, digamos assim, aumentou um pouco, eu fui convocado para ser o algodão entre os cristais. E eu acho que, e ao longo da minha trajetória, eu sempre fui um cidadão e um parlamentar de conciliação. Porque a briga, a disputa, a ofensa, a agressão, não vai levar o Brasil aonde todos os nós brasileiros queremos que o Brasil chegue. Então, como presidente em poder, a responsabilidade é muito maior. Na quinta-feira, o presidente em exercício rumou para o Nordeste. Foi ver de perto as consequências do derramamento de óleo nas praias da região. Alcolumbre assinou o decreto autorizando o Ministério da Agricultura a prolongar o prazo de seguro defeso a ser pago a pescadores afetados pelo desastre ecológico. Ele também anunciou a edição de uma medida provisória que deve liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelo vazamento de óleo. O programa Eco-Senado é o espaço para os temas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na programação da TV Senado. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes, editor do programa, adianta alguns temas da edição de novembro do Eco-Senado. O programa estreia no próximo dia 2, feriado do dia de finados. Vamos dar uma olhada no que vem por aí? O Eco-Senado de novembro dá destaque para a preservação de ambientes aquáticos. Um tema extremamente importante nesse momento em que o nosso país sofre o pior acidente ambiental da sua história em extensão e em duração. 2.250 quilômetros do litoral nordestino, mais de 250 praias, vem registrando o aparecimento de manchas de petróleo há cerca de 50 dias. O programa mostra a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente que discutiu o problema na semana passada. Não está claro o que está acontecendo e os sintomas, os indícios desses vazamentos já datam de 30 de agosto. A gente tem uma certa cautela em divulgar essas linhas investigativas para nos gerar má informação, para nos gerar problemas diplomáticos, eventualmente. O próprio presidente da República foi para a imprensa e falou que esse óleo era da Venezuela. Esse óleo é venezuelano, o DNA é da Venezuela. Nós temos uma bala perdida, um projetil que se espalhou em toda a costa brasileira. Inicialmente, não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos. Nós vamos tratar também da poluição do mar por plásticos, um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, em uma animação do artista gráfico Roberto Rosado. Oito milhões de toneladas de plásticos são lançados no mar todos os anos, o suficiente para cobrir toda a extensão da cidade de São Paulo. Consequência disso, 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por plásticos, segundo um estudo da USP. Vocês vão conhecer ainda a fauna e a flora do Lago Paranoá, o lago que serve de moldura para a capital da República. Na reportagem de Rômulo Mazocante, vocês vão ver o que deve ser feito para a preservação desse importante ecossistema aquático. Vamos conhecer o Lago Paranoá, um lago artificial criado junto com Brasília. As águas do Paranoá trazem vida à cidade e amenizam o clima seco do Cerrado, mas elas também guardam uma rica fauna e flora que vamos conferir neste passeio. A edição de novembro do Eco-Senado tem estreia no próximo dia 2, o feriado do dia de finados. E esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem aqui no Senado Notícias Revista. Tchau! E o desastre ambiental provocado pelo aparecimento de manchas de óleo nas praias do Nordeste é um dos principais temas da Comissão de Meio Ambiente. Depois de ouvirem representantes do Ministério Público, da Marinha e o presidente do IBAMA, os senadores agora querem explicações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto no município de Conde, na Paraíba. De lá para cá, mais de 230 praias, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense, já foram atingidas. Na reunião desta quarta-feira, os senadores aprovaram um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, venha esclarecer as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do problema. Os senadores aprovaram ainda o encaminhamento de uma série de propostas que consideram importantes para intensificar a reversão dos danos provocados pela presença do óleo nas praias. Decretar estado de emergência ambiental na região nordeste para ações da esfera federal nos locais atingidos e com risco em potencial com vista a priorizar, disponibilizar imediatamente recursos financeiros, humanos e materiais suficientes ao enfrentamento do problema. Eu estava insistindo que a postura de muitos de nós, senadores, que não são da base de sustentação, não é de tocar fogo nem no país nem no governo, ao contrário. Ninguém está apontando o dedo porque o acidente, eu dizia, incidente ou crime ambiental, pode ter sido um crime, eu não sei, cometido, não é da responsabilidade do governo, mas eu digo sempre que é da responsabilidade do governo a reação à matéria. nós estamos ainda à busca de perguntas básicas aqui, como por exemplo, o que é a substância que estamos tratando, o que é essa substância? Por que é importante essa resposta? Porque até para tratá-la e manipulá-la é necessário saber do que se trata, qual é o grau de toxicidade que isso tem, enfim. Então o que é? Nós não sabemos ainda há 40, quase 50 dias. Outra coisa é como se comporta essa mancha, para onde ela está indo, de onde está vindo, e tal, etc., independente da responsabilidade de quem largou lá no mar. E aí sim, a terceira pergunta fundamental, de onde e de quem veio isso? E a quarta, basicamente, como remediar? Esse óleo não foi obra de nenhum outro ser, ele é obra do ser humano. Ninguém sabe ainda como foi que isso aconteceu de chegar às praias do Nordeste. Ele foi refinado, ele foi trabalhado, ele foi transportado e tal. Infelizmente, esse tipo de violência que afeta a vida de milhares de pessoas não vai parar de acontecer. Talvez fosse o caso, e a comissão até está ajudando nisso, de que o governo brasileiro na Casa Civil, que é quem reúne as ações de conjunto, né, de um país, poderia ter, de fato, uma sala de monitoramento permanente, de ação permanente. André, vamos ver agora o que foi notícia no Senado esta semana? Isso mesmo, de novo. A Agência Senado publicou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir, é hora do nosso giro de notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques foi um projeto que pode proibir órgãos de zoonoses e canis públicos de sacrificarem gatos, cães e aves. A exceção seria em casos de eutanásia por doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas. O projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do fim da cobrança de ICMS na transferência interestadual de produtos entre estabelecimentos do mesmo dono. A proposta agora precisa ser aprovada pelo Plenário do Senado. Bom, na quarta-feira, a capa da Agência Senado deu destaque para a CPMI das fake news. A comissão quer ouvir integrantes do governo, deputados e ex-ministros, como o general Santos Cruz. A CPMI investiga notícias falsas e assédio virtual nas redes sociais. Já na quinta-feira, o destaque foi a sessão do Congresso Nacional que aprovou um crédito especial no valor de R$ 1,850,000,000 para operações de crédito rural nas áreas da Sudene e Sudã. Ex-dirigentes do PSL de Minas Gerais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, negou envolvimento no esquema de desvio de recursos de candidatas a deputadas na eleição de outubro de 2018. O ministro é investigado pela Polícia Federal no esquema de candidaturas de fachada. Ele falou sobre as acusações a senadores da Comissão de Fiscalização e Controle. Na eleição de 2018, a determinação era que 30% dos recursos dos partidos nas eleições proporcionais fossem destinados à participação feminina, com o número de candidatas obedecendo ao mesmo percentual. Mas já durante as apurações surgiram denúncias de desvios dos valores que teriam sido repassados a assessores do presidente da Comissão Executiva Estadual de Minas Gerais, hoje ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em 27 de junho, a Polícia Federal prendeu um assessor especial do ministro, um coordenador de campanha, além de um outro ex-assessor na Câmara dos Deputados. Um requerimento do senador Randolfe Rodrigues foi aprovado na Comissão de Transparência a fim de prestar informações sobre a prisão pela Polícia Federal de seu assessor especial no Ministério do Turismo, de membro do PSL de Minas Gerais e de ex-assessor em razão de denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. Foram três os convites e nada. Só que dessa vez, convocado pela comissão, o ministro teve que comparecer. A audiência não trouxe grandes novidades. Álvaro Antônio atribuiu as acusações a interesses contrariados de membros do próprio partido. Alegou que não existem provas contra ele e que o inquérito se encontra em segredo de justiça desde o início desse mês. Isso aí é objeto de uma investigação da Polícia Federal que, segundo a autoridade policial, ele identifica indícios, indícios de erros. Eu tenho acesso, obviamente, a um relatório da Polícia Federal. Gostaria muito, seria a minha melhor defesa aqui agora, mas eu não posso trazer isso à tona aqui porque o inquérito ele corre em segredo de justiça. Eu ia incorrer em crime em dizer isso aqui. Os senadores se dividiram entre apoio e críticas ao ministro do Turismo. O que está se acusando muito nesse processo de laranja é que as mulheres recebem recurso e não têm votos. A maioria delas recebem e realmente não têm. Não é por falta de recurso. Utilizou a gráfica não sei o que em benefício do deputado federal, do presidente da república, do governador. Isso é normal. Qualquer coisa que viesse abonar de verdade a sua conduta será se uma hora dessa já não estava estampado depois de mais de 90 depoimentos colhidos, depois de investigação à torta e à direita, exposição de não sei quantas horas, dá até para fazer novela da Globo. O que nós vimos aqui foi a inversão dos fatores. Foi a criminalização das mulheres porque participam da política e loas ao ministro pela sua gestão, pela gestão que está fazendo. André, estamos no Outubro Rosa, uma campanha mundial para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É mesmo, Didi. E o Senado não poderia ficar de fora dessa campanha. Em uma semana, durante a ação para arrecadar cabelo para mulheres que passam pelo tratamento da doença, mais de 150 servidores do Congresso Nacional se voluntariaram para a doação. Eu fico muito satisfeita de conseguir fazer uma pessoa mais feliz e bonita. Para mim, o meu cabelo vai crescer. E talvez para ela seja muito mais importante, seja uma coisa de um valor muito maior do que hoje para mim. Elas resolveram participar da campanha promovida pelo Senado que está entre as ações mundiais de prevenção do câncer de mama este mês. É o Outubro Rosa. Neste ano, o Congresso ofereceu em parceria com a ONG Liga do Bem cortes de cabelo gratuitos para incentivar a doação a pacientes que passam pelo tratamento agressivo da doença. O corte de cabelo foi uma inovação. A Liga do Bem chamou parceiros cabeleireiros renomados aqui de Brasília. Então, todos os profissionais que fizeram essa ação acontecer. E nós cortamos já cerca de 100 cabelos. Acredito que até o final do dia uns 160. Essa quantidade de mechas vai ser entregue às voluntárias do Grupo Rede Feminina de Combate ao Câncer. Elas confeccionam perucas para serem doadas a mulheres que perderam o cabelo por causa da quimioterapia e da radioterapia e conseguem minimizar o sofrimento das pacientes. A mulher que perdeu os cabelos e ela não quer receber uma peruca, tudo bem, é um direito dela, mas tem aquela mulher que cobrir a cabeça que está desnuda com uma peruca, para ela é essencial, é questão de sobrevivência. Eu tive o câncer, eu fiquei careca, eu não tive a oportunidade de ganhar uma peruca, então eu andava careca. A partir do momento que ela ganha uma peruca, ela quer se pintar, entendeu? Ela já quer participar, até participar das atividades. O Senado ainda arrecada lenços para doação e com o foco no diagnóstico precoce da doença, oferece mamografia tomografia de graça para funcionárias terceirizadas com mais de 40 anos de idade. Achei importante para nós, principalmente nós terceirizadas, que não temos muita condição de fazer. Eu tentei até fazer pelo sujo, já estou na lixa de espera há dois anos e nunca me chamaram. Às vezes a pessoa até ignora de não ir fazer o exame, porque é dolorido, a máquina aperta o seio e tudo. É um pouco desconfortável, mas lá na frente a gente vai ver que valeu a pena. A gente sabe que o câncer de mama é um dos câncer que mais matam as mulheres e a gente sabe que se ele for diagnosticado precocemente tem 95% de chance de ter cura. A gente tem muitas mulheres que são vítimas do câncer, eu passei por isso, a minha mãe, hoje eu não tenho mais a minha mãe, ela foi vítima do câncer de mama. É muito difícil esse período de tratamento e que se perde o cabelo e que a autoestima da mulher, a gente sabe que o cabelo é tão importante. Tidi, muitos profissionais trabalharam para tornar Brasília uma realidade. Um dos destaques desse grupo foi o arquiteto Atos Bucão. E Atos Bucão deixou sua marca aqui no Congresso Nacional. Ele foi o criador de painéis modernistas que estabeleceram um diálogo com a linguagem arquitetônica da capital. Vamos conhecer algumas dessas obras no quadro Coleção Senado. Painéis do pintor, escultor e arquiteto Atos Bucão decoram o hall do Senado Federal. Relevos negativos e positivos em madeira laqueada vermelha e linhas retas e arredondadas criam formas simples e geométricas convergentes com a arquitetura da capital. O artista fez parte do grupo convidado por Oscar Niemeyer para construir Brasília. Atos Bucão também deixou sua marca no Salão Negro e no Salão Verde entre outros locais do Congresso Nacional sempre integrando arte com arquitetura. Este outro painel localizado no Salão Nobre tem linhas curvas que criam movimento como as ondas do mar. Os painéis foram criados em 1978 exclusivamente para o Congresso Nacional. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau! Legenda Adriana Zanotto